Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Em 60 dias começam as obras próximo ao Igarapé do 40 na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Os trabalhos são para concluir o sistema viário que liga a Manaus Moderna ao distrito. Mais de 900 famílias devem ser realocadas. Seu Francisco mora há um ano nesta área de risco no Igarapé do 40. Ele vai ser uma das 5 mil pessoas beneficiadas com as obras de melhorias no local. Sempre esperou por dias melhores, né? Já tinha vindo a Defesa Civil, uma pequena equipe do próximo a mim, mas graças a Deus acredito que agora vai se realizar. 904 famílias que vivem aqui foram cadastradas pelo governo do Estado e devem ser realocadas em até seis meses. Segundo o governador, obras como essa não beneficiam somente a comunidade, mas geram emprego para a população. E todas essas obras que eu estou mandando o edital para a licitação hoje, também dando ordem de serviço, vão gerar mais de mil empregos diretos e indiretos. A intervenção no trecho Silvius Maués vai concluir o sistema viário do local e deve funcionar como uma alternativa de trânsito ligando a Manaus Moderna ao distrito industrial. As obras devem começar em 60 dias. Nós vamos executar a obra neste verão deste ano e mais um verão do ano que vem. Essa obra é uma obra que precisa de dois verões para concluir. Então a previsão de entrega é no final do ano que vem. Além dessa obra, pelo menos sete parques do Prosami devem ser recuperados ainda este semestre. Hoje, a partir de uma da tarde, no Supremo Tribunal Federal em Brasília, continua o julgamento do recurso que pode tirar a competitividade do polo de componentes da Zona Franca de Manaus. O julgamento começou ontem e os ministros Erick Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram a favor do polo industrial. Já o relator ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes votaram contra. Esse julgamento define se haverá ou não o imposto sobre produtos industrializados e pode impactar o futuro de empresas produtoras de bens intermediários fabricados aqui na Zona Franca. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares apresentaram uma moção de repúdio à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil não pode pagar pela Zona Franca de Manaus. As assinaturas vão ser encaminhadas à Brasília por meio da bancada do Amazonas. A proposta da moção de repúdio foi da deputada Alessandra Campelo, do MDB. A declaração do ministro Paulo Guedes, ela se soma a várias declarações de pessoas da equipe do presidente da República que têm se pronunciado contra o nosso polo industrial. Isso demonstra uma total falta de conhecimento e preconceito. Preconceito porque acham que o Amazonas ou que a Amazônia não faz parte do Brasil. E desconhecimento porque eles não sabem o quanto rende, não só em preservação da floresta, questões ambientais, mas mesmo economicamente. Segundo os deputados, as declarações foram preconceituosas e demonstram falta de conhecimento sobre a realidade do polo industrial de Manaus. Acho que o Paulo Guedes foi infeliz com aquela declaração, deixou todos nós surpresos, não só os parlamentares, mas também a indústria que está aqui instalada gerando emprego. Os deputados também comentaram sobre um vídeo que circula nas redes sociais onde o próprio presidente Jair Bolsonaro anda em uma motocicleta. O veículo teria sido fabricado no polo de duas rodas do Distrito Industrial de Manaus. Quando eu vi esse vídeo eu reconheci a moto e a moto que o Bolsonaro estava usando é uma moto produzida aqui no nosso polo. Então, é importante essa coincidência para que ele saiba que ao andar naquela moto foram empregos de amazonenses que construíram aquela moto para ele poder participar daquele momento político de descontração com a população ali no Guarujá nesse último final de semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu ontem à noite em seu escritório em Brasília com a bancada do Amazonas para se retratar das declarações feitas em entrevista a um canal fechado sobre a Zona Franca de Manaus. Ele disse que o governo tem um compromisso com o Amazonas, que é justamente o de garantir as vantagens comparativas do polo industrial. Ele ainda afirmou que a conversa foi bastante produtiva sobre os planos para o futuro e que a região amazônica é importante e forte e, por isso, tem de manter as vantagens obtidas pela Zona Franca de Manaus. A seguir, maestros fazem últimos ensaios para o Festival Amazonas de Ópera que começa amanhã. Veja já! Tchau! 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 Tchau!